Manda, é até pra desacreditar que um bodybuilder tem um traço tão fino, deixa eu ver Perfeito Por que você quis tatuar um pokémon, mano? Quem é doida que tatua um pokémon no braço? Porque é bonito, eu gosto Você nem assistia pokémon na época, Fih? Assistia Nem teve o Game Boy Color Eu tenho 22 anos, lógico que assistia Não, mas Game Boy você nem sabe o que é Sei sim, aquele negocinho azul, inclusive tem um em casa E vou trazer pra cá Quero ver Beleza, então Vou trazer, você vai ver Já tatuou pokémon, pai, por aí, ou esse é o primeiro? Já, já, já fiz uns pokémon Pikachu sai de monte Já fiz alguns lendários também Uns lendários, aí é, falou outro nome Tá a canela aqui, ó Tem pokémon na canela também? Tatuagem do Naruto aí, ó Caralho, pai Eu não cheguei a assistir Naruto, acredita, velho? É, aí, ó, o EAS recente, ó Eu tenho a 근데 Não, o H긴ks Tem para qxu, qntar, hunter? Ter fios salinhomes não nem lembrava mais do noresinho Top Ele fica zo dinheiro do top Tem mais algumas pra fazer Mas eu não vou achar a gente pra me tatuar Esse cara nunca quer tatuar o tatuador Não sei porquê Tracinho fininho Vai tatuar também, fih? Vou Vai tatuar, vê? Vai até desenrola assim, mãe Que colorido Na onde? Mostra esse aqui Vai tatuar? Compacto, hein Se você ver o ET, o que você faz? Não sei Eu tenho medo de ET, mano Meu maior medo Nossa, é pesado, mas esse ET é psicodélico, né Eu ia querer perguntar Na onde? Vai fazer também? Eita Falando em ET, galera, meu maior medo é trombar um ET Tipo assim, trombar ET na frente A frente é de boa, ô Mas agora, mano, é tipo assim Eu dormindo e ele assim com a cabecinha na janela É mó brisa, né? Mas eu tenho medo, mano Você é louco Então, esse é o medo Eu vulto essas paradas Eu sinto muito filme de ET, mano Tenho medo do caramba, mano E eu piro nos ET Grey, né, mano Depois você pesquisa aí Alien Grey, deixa eu mostrar pra vocês Quando eu vejo isso, ó Isso é Alien Grey, ó Então, quando eu assisto o filme E mostra aqueles alienígenas Tipo, Alien Não É Alien Grey, irmão Essa é a raça Esses são os brabo Esses são os brabo Aí, ó Essa é a raça, velho Essa é os Alien Grey Sou fã Tá ligado? Isso aqui já não curto muito, ó Tipo assim, a gente põe Alien aqui, ó Aí a galera acha que a alienígena é desse tipo Não Essa raça aqui eu acho zoado Pra mim isso aqui é a raça verdadeira Alien Grey, irmão Esses caras são massados Eles têm o poder psíquico, tio Esses caras são brabo, mano Sou fã, mas eu tenho medo Isso aqui eu nem troco ideia Nem vou pras ideias Mas os Alien Grey, irmão É o poder psíquico, filho Só mentalidade Por isso que o crânio deles são maiores, velho Olha, você acha que não é da fã, não, filho? Se eles vêm aqui já tem a comunicação, né? Então é isso, galera O vídeo novo se iniciando Vamos tatuar um também Deixa eu botar tô aqui Vamos ver no que dá isso aí Então tô consumindo, velho Qual foi? Todo dia o pessoal fala que tá faltando água Faltando água O que acontece? Quando você esvazia a caixa d'água Às vezes não tem abastecimento da rua Na coluna do ramal de hidráulico O ar que fica nele Não deixa a água nova descer Aí fica com falta de ar Eu já tirei o ar do cano aqui umas duas vezes essa semana Então eles estão gastando mais de uma caixa d'água por dia Caraca, quantos mil litros? Mil e quinhentos litros Então a conta de água aí vai vir? Tá vindo de sessenta, oitenta metros cúbicos de água Quando os meninos não esquecem a água aberta lá em cima Vêm uns sessenta e poucos Porra, até isso esquece? É Entendi que o vizinho grita lá Tá vazando, tá vazando E aí pai, tá terminando aí o banheiro? Acabei de ligar ali Ligar esse daqui agora Deixar no jeito Esse daqui eu nem tinha terminado Você lembra qual aqui é o chuveiro? Já correram pra vir tomar banho Já correram pra vir tomar banho no chuveiro Nem tinha terminado o banheiro E é privado? Colocar agora Então é isso galera Tá finalizando aí Logo menos vai se acabar Queria agradecer a Academia Redfit aí galera Fiderizou com a gente Tapete Pega a visão Tapete não, né? É um piso emborrachado Pra gente fazer Os treinos aqui, né? Ó Pega a visão Top não é, mano Tem os pesos aqui pra gente fazer Então logo menos jogar pra lá Deixar os pesos concentrados aqui E mano, ó Top pra caramba, hein Não vai bater Peso só é jogado aqui E... Queria agradecer a Redfit aí Fortaleceu, né? Viseu Ah, já colou, né, pai? Tá, tô aqui parecendo o Senhor dos Anéis Aqui, o Esmigo Caramba, velho Bonitinho, né? Olha aí, ó Vai sujinho, mas tá lindo E você parece que não tá sentindo nada? Tô, tô sentindo Bastante Nossa Concentração boa, né? Concentração Mas aí, pai, como que é ser bodybuilder e tatuar? Você tatua por quê? Por hobby ou por... Não, pai, tem que bancar esse shape aqui Não se paga sozinho não, mano Esse bagulho de... Se você quer alguma coisa atrás, tem que correr Se você não tem o patrocínio Não dá pra ser atleta Não, dá sim, mano É só você focar Trabalha Banca suas coisas Que o shape vem Só vejo a galera reclamando que não tem patrocínio Blá, blá, blá Você trabalha e mantém o shape É isso aí Se viu o patrocínio, soma É bom Mas se não vem, mano A gente dá o nosso jeito Dá pra... Seu famoso faz tudo, pai É coach de polícia É... Tatuador, é bodybuilder Tem mais o quê? Alguma coisa aí? Alguma... Ah, já fiz umas coisas aí, já No meu passado me codei Caramba Vai lá Tá curtindo? Uhum Tá ficando bonito Pele branca, né, cara? Pele branca, né? Não toma sol Não toma vampiro, né, meu? Vampiro Os engenheiros Tá nove e meia aí, pai Não corre Ah, a gente tá filmando Tô, mano Trabalhador brasileiro aí, pai Ô, mano Ó, o Saulo aí também Tá na... Tá lavando louça Lavando louça, pai Os engenheiros, tá? Ó, tá tendo batata doce aqui Ó, a galera tá... Tá brincando, né Tá limpo aí Ó Presenciei, galera Uma cena Achei particularmente Um ajudando o outro, sabe? Muitas vezes É um, cada um aqui Segue um caminho Um objetivo Uma meta Ou às vezes um não faz nada O outro faz N coisas Olha essa cena Que legal Pintor Maromba Tava ajudando o... O anão Olha que cena top, galera Pintor Maromba Ajudando o anão aí, ó O que vocês tão fazendo aí, pai? Tô treinando o bíceps, né? Tá ajudando o meninão aí? Tô ajudando ele aí, né? Vamos tentar colocar o shape no anão aí, né? Qual a chance, Anão? Todas, vai Já pensou, mano? A não bugar tudo? Que número cê calça, pai? Eu, 38 38 Nunca treinei Primeira vez Mas vai acostumando, né? Tudo certinho Vai aprendendo, né? É, pai Tô ajudando o outro E o chão? Ficou melhor Ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou legal? Ficou bom Top essa cena, Fela Dá pra se tirar muitas lições Dessa cena, sabe? E cada vez mais Que cês tão acompanhando o canal Cês tão vendo quem é quem Ah, não preciso ficar O cara não faz isso, não faz aquilo Tranquilo, Fela Vem com nós A missão da Mansão Maromba É a longo prazo A longo prazo Vai se tornar Aquele centro X-Men, né? Onde a pessoa vem Togura o Xavier A pessoa vem com o dom E vem aqui pra potencializar Tamo terminando a mansão Precisamos aí de certas peças Pra chegar no objetivo Quem aproveitou, aproveitou Quem não aproveitou Saiu da mansão Acabou o hype O hype passageiro aí A pessoa que trabalhou Que fez acontecer Que, sabe? Vocês não precisam ficar falando Ô, Toguro Só tem sugador Ô, Toguro Só tem isso Só tem aquilo Quem vai perder, galera? É eles mesmos, sabe? Então é tranquilo Eu faço o meu Três vídeos por dia no canal Tô na correria Tô no foco Tô nos meus planos Tô estudando Tô lendo, né? E tamo aprendendo com cenas Quem é quem aí Quem vai aproveitar Quem vai sair daqui, né? Um canal bom Instagram bom Vai trabalhar Vai fazer acontecer Então quem perde Não é eu, Fela Não é eu Vai por mim Quem perde é quem não tá produzindo Quem não tá fazendo Quem tá aqui achando que é colônia de férias Né? Então Tranquilo, Fela Não Não fique bravo Não é o Toguro Não é o Toguro que tá perdendo Não é São eles Né? Cês vão precisar ficar toda hora comentando que eu tenho sugador Que não faz nada Quem vão perder é quem vai perder é eles, Fela Mano Mano Mano, minha rinite Eu posso saber o olho, velho Não sei se eu posso pra vocês também Então quem perde são eles Fela As que não fazem nada Quem faz, faz Quem faz na calada Faz na calada É só seguir as redes sociais da galera Quem tá produzindo Quem tá com o canal Quem tá aproveitando Quem tá de colônia de férias Eu não preciso ficar Tirando o ponto, não É até a hora de todo mundo E nosso objetivo final é transformar A mansão Num centro de treinamento aí De pessoas que querem alguma coisa da vida E a tendência é Evoluir Chegou aqui, evoluir Não ir pra trás, né? Pra cima Tá limpando aí Tá acontecendo E aos poucos daqui vai ser a dispensa Vamos ver Vamos acontecer Faz o engenheiro aí, pai Cadê senhorita? Bonita, né? Senhorinha, parece o seu, né? Parece, eu falei pra ela Falei assim, que às vezes Aparecia em vídeo e eu faço assim É, isso aí, mano Vídeo no canal não existe, né? Vai, vai ser um Hoje eu já tava gravando O tatuagem? Uhum Contudo, né? Na mão mesmo, pai? Na mão Qual a chance de colocar um togue assim embaixo? E você? É Eu não tenho esforço Não, eu vou botar aqui assim É, entendeu? Tipo assim Não, vou colocar Sayori Seu nome é Sayori mesmo? Eu não tenho o meu nome É Qual a chance? O pai, deixa o que na cabeça? Eu que mudei meu nome É sério mesmo? Aham Por quê? Feio? Não Diferente, bonito Queria eu me chamar Sayori Mas não, pai Quem chama Sayori? Sayori é... Quem chama Sayori? Muda seu nome Tô na luta Tô, mas eu tô Tô muito burocrático Tá na luta Tá na luta Meu nome é Thiago, né Galera Tô Na realidade já tô aprovado Meu advogado aí O doutor Sandra Da mansão Manuma Já tá aprovado o Toguro Só que vai ter que mudar muita coisa Visto Eu sempre me ferro Pra entrar nos Estados Unidos E meu medo é mudar meu nome Pra Toguro E chegar lá no visto Falar não Já tive amigos que mudaram o nome E tiveram problema pra entrar Em outro país Então como eu viajo muito Hã? Muito burocrático Não, na verdade é tempo, né Então o meu medo é Meu RV tá com o nome Meu passaporte tá com o outro Chegar lá, não Eu volto pra casa Então eu viajo muito, né Então, tô falando É isso aí Mais ou menos isso aí Então eu falei Doutor, vamos esperar Esperar um pouco aí A hora que eu sossegar de viagem E vamos trocar Aí, o ETzinho Passe aí Fazer o decalpe lá Foi fácil? Foi Mas acho que é porque tem a questão de gênero É, a questão de gênero os caras é bem mais É, a questão de gênero os caras é bem mais Direto no cartão É, direito Rápido foi isso? Uhum Nossa, velho Top, mano É direito adquirido A pessoa vai lá Mudou de gênero Troca E aí, os caras nem Tem que reunir bastante documento também Pra provar Ah, sim Top Tem de gênero Tem de gênero Top, mano Top, 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 top Então é isso Vai fazer outra tatuagem não, né Vou fazer um DTzinho agora nela Pra botar ela na família aí Ver se os caras levam ela também Tô com medo já Tô sofrendo aqui O que o senhorita tá perguntando aí? Não sabia disso aí não Eu tô perguntando É Tem alguma coisa? Você fez um Pokémon Tá bom Ficou top Lindo E esse Tog aí? M.M. de Mansão Maromba E Tog de Toguro Não vai tatuar isso Não vai deixar Por quê? É porque isso vai tatuar Fala um bom motivo É uma homenagem pra você Por quê? Uma homenagem Tem que falar um bom motivo Senão eu não vou É porque, ó Se eu colocar um negócio de gênero Talvez faça um Que é mimimi Mas, tipo Pra mim Essa é uma oportunidade muito grande Que você tá me dando Principalmente eu como trans, entendeu? Como assim? Ser uma pessoa normal, pô Não tem Não, eu sei Mas perante a sociedade Eu quero lá saber da sociedade Eu tô falando de trabalho Essas coisas, entendeu? Pra mim Consigo uma oportunidade dessa Ela disse que você foi um divisor de águas aí Então a coisa Depois que ela te conheceu A vida dela O trabalho que ela gosta de fazer Tá virando muito mais Ó O quanto que você me alavancou Trabalho Não é isso? Ó Então tô triste Pensei que era algo Relacionado ao coração Não é algo Emocional Não, também Lógico que é Não, você só falou Não, é porque Eu não vou ficar aqui, né Fala, eu quero ouvir Falando coisa triste Não é coisa triste Então fala Não, ela só falou coisa Ele quer que eu puxe saco dele Não, fala real Quer sim Então foi algo legal, Toguro, na sua vida Foi Tatua só Tatua só a Yuri agora Agora também, né É o jeito É o jeito Não tô falando que você Eu não como, eu não mando Eu não mando em você Você não manda em mim também É Vai fazer uma raposinha Faz ela com o olhinho fechadinho Assim É, vou tatuar só E o olho em mim Qual a chance? Ela com o olhinho fechadinho Com o olhinho fechadinho Coragem Aí mais uma Quer dizer que o ET foi comprovado, pai? Que existe? Foi, saiu ontem A NASA soltou lá que foi comprovado que era um OVNI mesmo Eu falo pra galera, a galera não acredita E aí? Tão colando aí na laje Tão aí, na laje Mete o aliponto lá em cima Você acha que a bandeira mansão marom, mas não tem nada a ver, pai? É, bem, acho que os caras vão ver Ali é o primeiro lugar que eles vão colar Esse cara nem tá ligado na minha conexão com o ZT, pai Gosto, não é gosto do ZT Sabia que a senhorita ia tatuar isso Que isso aí, pai? Pulo, rapaz Passeia de... De leve É, vou passar dessas brisas, tio Começa E aí, vamos lá, pai? Bora Bora fazer nosso aluno aí Bora botar o nosso aluno aplicado aqui, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver, França Vou sofrer Tirar aqui a milagrosa Tirar aqui a milagrosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Esse lugar acho que arde pra caralho, pai. Hã? Eu acho que arde. Por quê? Ah, você acha que arde quando você esfolia? Não, quando tá tua, né? Mesmo com a pomada? Tá com a pomada, pai. Olha aí, agora solta os braços, olha pra frente. Olha pra frente, olha isso. Manda a cabeça. Aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não vai nem rasgar isso aí, eu quero guardar para fazer adesivão Eu mandei a foto para você, ficou top? Ficou top, quer ver? É só secar um pouquinho o decalque para não sumir Então é isso aí galera, terminamos a tatuagem Xicória, você que não conhece, bodybuilder, atleta, tatuador também Dá uma gravada aí para não ter bruxão Olha o olho, dá um livro Bruxaço, sem liga Olha a cara do menino Estudante da plataforma, terebroso O bichão está como, estudando Estudando ali Então é isso aí mano, e como é que fica esses... Articulação, pai, joelho, coluna Hoje o bichinho pegou, mas a gente não fica assim direto né No estúdio lá tem umas cadeirinhas, só hoje, só um dia só não mata não Então é isso galera, uma motivação para vocês aí, bodybuilder também trabalha Bodybuilder também treina, bodybuilder faz dieta, trabalha E tá aí, vou deixar o instagram dele aí galera, Xicória Tá com a gente aí agora Fez a tatu nossa E se quiser fazer uma... Você especialista em alguma coisa para eu... Preto e cinza Tipo, realismo, tudo que for preto e cinza Tudo mais para o realismo Mas você faz tudo? Não, eu faço tudo 13 anos eu comecei tatuando oriental primeiro Já tatuei muito mangá também Para a galera do... O da Sayori eu curti o trampo dela É, então eu faço bastante aquilo lá também Tribal, então eu passei por tudo mano Faço as letras chicanas também, aquela que eu era grafiteiro Faz tudo então Severino Então é isso 3 horas da manhã 3 horas É isso galera, tô com dor de cabeça Se você não existe Faz um tempo já que tô com dor de cabeça aqui Segando o olho Vamos bugar o saque aí da linha corrente Se você quiser fortalecer a gente aí também Comprando aí no Mercado Livre Mandando aí na minha caixa postal Marumba, né galera Caixa postal é um endereço Onde eu recebo aí produtos de vocês E às vezes você tem uma empresa e fala Ah, eu quero divulgar Então manda uma linha pra gente aí E... Mó troca-bista, né velho Manda uma linha pra gente E se vai ser divulgado no nosso canal Pra quem realmente tem uma empresa E às vezes tenta entrar em contato comigo Às vezes não consegue Eu vou nos correios diariamente Ultimamente não tenho mais recebido Caixa postal Marumba aí Então se quiser fortalecer a gente Se quiser mandar umas linhas aí E um texto pra eu divulgar a sua empresa Divulgar o seu produto A gente fortalecer a quebrada aí da no pipa Aproveitar aí que a galera tá em casa A molecada tá em casa E vamos distribuir isso aí Tudo será distribuído Nada será vendido Algo do tipo Então se você tem alguma fábrica de pipa Aí consegue alguém Conhece alguém também Ou algo Bolinha de gude Se você quiser fortalecer a quebrada Aí videogame Pra eu poder distribuir pros moleques Aí alguma coisa que você não use também Né Pra eu distribuir aí pra rapaziada Pra molecada É... Fortalece aí na caixa postal Marumba Vou deixar aí o endereço certinho É só você colocar destinatário Desse jeitinho, né Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês Três horas da manhã Já vou postar o vídeo pra vocês Chicora aí Se quiser fazer o tatu com ele Vou deixar o Instagram dele também Tô bebendo água Tô com a dor de cabeça Bebendo aqui, ó Então é isso, galera Tamo junto Vamos encher o saque, né Da linha chilena Linha chilena, ó Linha corrente, velho Tô cortando Linha chilena na cabeça, velho Linha corrente E... Pô, vou ver a história da linha chilena Onde é que vem essa linha? Será que foi do Chile mesmo, velho? Você que estragou o pipa, né Linha chilena A graça era... Era outra, era o CERON, né Então, pra cima, velho Se deriva no like Se deriva no comentário Tamo junto É nóis Tchau, tchau